Gente, a gente veio fazer umas compras pra Yasmin, tá ligado? Tá, ok. As compras, ok. Por que chamar ela de bonita? Não, mas o que que tem, guria? Não, porque ela tava ficando bonita pro Vitinho. Olha aí, olha a questão. Bonita ou não tá bonita? Tá bonita, mas bonita. Ai, meu monjo, eu tô tão feliz, cara. Por que, Yasmin? Ué, cara, hoje eu vou ficar muito bonita pro Vitinho. Meu Vitinho, no caso. Ai, meu Deus do céu. Ah, é brincadeira, né, Yasmin? Pelo amor de Deus, olha... Eu preciso de umas roupas novas? Tá bom, gente. Galera, a parada é a seguinte. Eu tô por aqui já, por aqui na ponta do cabelo com essa história de Vitinho, Yasmin, Dudinha no meio, todo mundo brigando e não sei quem, não sei quem, mas nada se resolvendo. Yasmin botou na cabeça, tá, que ela só não tá com o Vitinho porque as roupas dela é feia e ela não tá com as roupas da hora. Da onde que você tirou essa ideia, Yasmin? Olha as tuas roupas. Mano, mas olha aqui, se eu erguer essa meia, é de ovo. A meia? Olha aqui, ainda é na canela. Meu, logo a minha avó. Ó, Yasmin, tá bom, mas e daí? Ué, mas minha avó comprou, mas eu vou jogar fora. Não, claro, sua avó comprou, você não vai jogar fora, mas nem a pau que eu vou deixar você jogar fora. Não. Tá furada? Mas é de ovo, é na canela no rosto, eu deixo baixando. Mas da onde que você tá com as roupas feias? Posso saber? Quem que te falou isso? Alguém falou isso pra você? Não. Você tem certeza? Tem. Ninguém chegou pra você e falou assim, ah, você se veste mal, você não tem as roupas legais. Não, ninguém falou, mas eu quero, né, dar uma repaginada. Dá uma repaginada. Tá bom, Yasmin, tá bom, beleza, tá, vai, vai, vamos. Eu também quero uma repaginada? Você quer se repaginar também? Não me bate, você já abriu a mão. Não, filho, você só nasce de novo, Tubarão, só nasce de novo. E olha lá. Nossa, cara, pra que isso? É mentira? Pronto, tá explicado. Vambora, vai. Ah, Gabs, você não quer. Quem? Ah, Gabs. Ah, Gabs, você quer? Eu tô vendo, eu tô vendo, é, já tá há mais de 3, 4 meses nessa palhaçada aí. Você tá o quê? Tô com uma baita fome, já vou ficar estressada. Ficar estressado, ficar de fome. Claro. Quando nós dar um fome, nós ficar estressado. Tá bom, claro, é. Tudo sobra pra mim, né? Tudo sobra pra mim, né? Que engraçado. 100 reais no brinco? 100 reais, porque ele tem 27 quilates de folha da ouro de verdade. Bom, eu vou roubar você, então. Vou roubar você. 27 quilates. Meu Deus do céu. 27 quilates de ouro ainda. Deve ter uns 3 quilates pra comprar a brinca. 3 quilates, é, é. Tá bom, Yasmin, já entendi, tá? Você vai dar uma repaginada. Tudo bom, moça? Vem pra mim duas casquinhas. Você vai não querer de quê? De baunilha. Baunilha? Não, tu faz. Baunilha, pra tu fazer. 2 de baunilha, por favor, moça. Meu Deus do céu. Você vai pegar pra você? Eu não vou pegar pra você? Eu não vou pegar, não... Eu tô de dieta, entendeu? Eu tô de dieta, entendeu? Pra eu ficar bonito, eu faço dieta, entendeu? Então, parece que não tá de dieta? Ah, não tô de dieta, né? Não, beleza. Tá tranquilo. Falou o cara mais pesado da Vila Real, falando que eu não tô de dieta, né? Eu não sou o cara. Mas não, é que você falou que você faz dieta pra ficar bonito, né? Mas você não tá muito bonito, né? Que história essa, Yasmin? Olha aqui, olha aqui. Tá ligado, hoje é dia do lixo, né? Que deve ser que você não tá bonito. Nossa, mas você tá arrasando. É, o tubarão tá arrasando, o tubarão tá arrasando. É, o cara mais pesado do beco, falando que eu não tô bonito. Meu Deus do céu, olha que cada... Mas não tem nada a ver com o bonito ou feio. Mas eu me sinto o melhor magro, entendeu? Magro, definido, crocante e gostoso. Que nem o sol, entendeu? Ué, eu tenho que... Ó, quem não gostar de mim, tudo bem. Mas eu me amo, então é isso, tá? Olha esse menino, toda feliz, cara. Pelo amor de Deus. Olha aqui, eu queria ser uma dessa aqui, ó. Que linda, uma modelo. O quê? Uma modelo, olha aqui, que linda. Eu queria ser ela. Ô, Yasmin, isso aqui é uma manequim. É um boneco. É a Jéssica. Prazer, viu, Jéssica? Prazer, viu? Meu Deus do céu. Tá, ô, Yasmin, deixa comigo que eu vou escolher uma... Ó, 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 ó. Tua cara. Tua cara. Ó, aqui. O Vitinho vai gostar, cara. Posso escolher o seu look? Não, você... Pelo amor de Deus, de gostos aqui, você é o que tem menos. Eu sei o que ele vai escolher. Gosto do amor bom, esse sorvete não é... Aham, tá, vai, vamos. Yasmin, ó, você tem que parecer, entendeu? Uma mulher importante, entendeu? Uma, tipo assim, ó, uma mulher com o M maiúsculo, entendeu? Um negócio, tipo assim, diferenciado. Gringo. Que nem eles falam, tá ligado? Gringo, entendeu? Então é o seguinte, olha aqui, ó. Patrícia Foster, especialmente pra você. O que você acha? Ai, eu achei lindo. Ah, achei lindo. Você vai pagar, né? Não, 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 não é que eu vou... Porra, você tá de brincadeira. Duzentos e noventa... Cancela. É, o cartão... Comprar um monte de sorvete? Então, já que deram, não vou comprar nenhuma roupa boa de marca, eu posso ir lá no Paraguai e comprar as roupas. Tá, e como é que você vai pro Paraguai, minha querida? Você vai me levar? Ah, eu vou te levar. Eu posso pro Paraguai, você vai me levar. Então eu posso ir pra Orlando, me leva? Claro, vamos pra... Os três pra Miami, o que vocês acham, hein? Faz a boa. Tá, olha. Belão de prova. Vai, a gente vai precisar de um carrinho. Pega um carrinho ali, tá? Faz a boa. Segura aí. Pelo amor de Deus. Galera, para desse seguinte. A gente vai dar uma escolhida aqui em umas coisas aqui pra... Porque a guria botou na cabeça que quer, porque quer ser a... A top das galáxias lá da vila, entendeu? Quer ser bonitona. Oi, Patrícia. Tudo bem? Você é jeito de sair de casa? Pelo amor de Deus. Bota aí. Hã? Gostou, né? Gostou, né? Tô de olho só. De olho não, eu só olhei só, entendeu? Nossa. Nossa, o quê? Vai, vamos procurar outras coisas. Vai, olha aí, ó. Já encontrei umas coisas bem legais pra você, entendeu? Mais top. Nossa, o cara tá de cueca ali porque eu tô precisando de umas cuecas. Eu vou comprar as cuecas. Vamos lá, ó. Calça, Yasmin. Quanto você usa de calça? O que você usa de calça? 30. Não sei. Você não sabe quanto você usa de calça? Não. Devia ter trazido tua mãe junto, né? Sei lá. 52 com certeza não é, né? Tá. Vamos ver aqui uma... Nossa, meu Deus. Parece que acabou de sair da rua isso aqui. Olha aqui. Ué, tá sujo? Não. Não, a cor parece que tá suja. Não, mas é que é coloração da moda, entendeu? Nós tá na melhor loja de moda aqui. Hã? Pega uma pra você de onda, maravilhosa. Bota aí, vai, vai, vai. Bota aí, qual coisa você prova depois, tá? Bota aí. Vamos ver. Vai, tubarão. Isso te ama, hein, Bela. Preciso. Meu amor de Deus, é brincadeira. Vamos ver um cachecol. Um cachecol pra ela que agora tá chegando... Tá chegando frio. Confia em mim, cara. Tá chegando frio. Daqui a pouco eu vou dar pra dizer não que eu vá. Boneca de neve. Ô, Yasmin. Bonecas de neve não existe no Brasil. Não gosto de neve. E você gosta de estar quieto. É, isso é, olha, bonecas de neve não existe no Brasil. Seria mais uma questão de você ser gringa. Olha essa calça, hein, Yasmin? Aí eu gostei. Aí tá, né? Aí eu gostei. Aí você gostou, né? Match. Bem barato, bem legal. R$149,00. Pelo amor... Mas nada tá barato. Na minha época era tudo vintão, vinte e cinco pila. Caramba. Que encheu o bagulho. É, mano. Vamos ter que... Mas é duas roupas só. Vamos ter que ir pra vinte e cinco de março pra fazer roupa. Olha. Olha, olha só, hein. Olha lá. Olha ela. Não gostei. Esqueça. Não gostou? Não. Suja muito rápido. Mas você tá preocupado em se ilujar? Você nem começou a usar roupa ainda. Vai, coloca aqui, vai. É isso aí, gostei. Vai, vai, vai. Vamos procurar umas outras coisas aqui. Olha. Olha. Yasmin vai sair daqui, ó. Renovada. Renovada. Vamos que vamos. Bora. Meu Deus. Olha pra onde. Aonde? Olha aqui. Sem fila. Olha aqui. Não. Isso aqui. É bonito. É bonito. Realmente. Realmente até agora eu vi. Não tá achando. Tá achando. Tá achando. Vamos, vamos, vamos. Vamos seguir viagem. Vamos seguir viagem. Vamos embora. Vamos embora. Nossa senhora. E aí? Aqui tá uma gringa, velho. Dá uma voltinha. Nossa. Você tá vendo? Com certeza. Vem aqui. Vem aqui. Olha aqui. Olha aqui, mano. Olha aí. Olha que coisa mais linda. Vai dizer. Pior que ficou bonita mesmo. Ficou linda no caso, né, cara? Olha aqui, velho. Vem. Olha essa parada, cara. Tá bonita, tá bonita. Tá linda no caso, né? Linda, linda, perfeita. Ó, o Vitinho vai adorar você assim. Né, não? Pronto. A questão é... Oi, pessoal. Oi. Oi, caramba, o que é isso do barão? Ô, Gabrieli. É a questão... Eu não tenho nada a ver com isso. Ele ainda fica rindo. Fica rindo com ela de bonita? Sim, porque, Gabrieli, é o seguinte. A gente veio fazer umas compras pra Yasmin, tá ligado? Tá, ok. As compras, ok. Pra que chamar ela de bonita? Não, mas o que é que tem, a guria? Não, porque ela tava ficando bonita pro Vitinho. É, ela tava ficando pro Vitinho... E você tem elogiado dela por quê? Ué, o que é que tem? Gabrieli, se acalma, por favor. Olha aqui. Vê como é que ela tá. Vê como é que ela tá. Não tá bonita? Olha aí. Olha a questão. Bonita ou não tá bonita? Tá bonita mais bonita? Gabrieli, tá ficando louca, que é isso? Gabrieli, Gabrieli. Curtou, pirou. Gabrieli. Gabs, não é isso, Gabs. Gabs, volta aqui. Eu não tô acreditando. Eu não queria causar isso. Não, a culpa não é sua. A gente vai ter que chamar alguém pra limpar isso aqui. Não, a gente vai dar um jeito de limpar isso aqui. A gente vai dar... Eu não acredito. Não tem nada a ver, mano. A guria. Olha a idade da guria pra mim, Gabrieli. Cheio de sorvete, mano. Desculpa, Gabrieli. Não, você não tem culpa. Vamos fazer o seguinte? Vamos fazer o seguinte? Não, Gabrieli. Não, 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 não. Mano, deixa. Deixa, deixa. Olha. Não, contado ninguém acredita. É uma atrás da outra. Calma, a gente vai... A gente vai... Eu vou pedir pra alguém vir aqui pra... Não, Gabrieli. Não, Gabrieli. Ei, faz o seguinte. Entra lá, tira a roupa, tá? Depois a gente vê isso aqui. Tá bom? Tá bom? Pelo amor de Deus, eu não acredito nisso, velho. O sorvete inteiro, mano. Mano. Ela passou dos limites. A gente vai limpar isso aqui, mas a gente vai atrás dela, tá? Relaxa. Mano, limpa esse... Calma, velho. Relaxa, mano. Que guria louca também, mano. Que guria louca. Pelo amor de Deus, velho. Limpa a tua cara. Tá cheio de meleca, velho. Deixa eu limpar a minha mão aqui, que o negócio ficou louco também, cara. Pelo amor de Deus, mano. Que coisa, mano. O que foi, Yasmin? Ai, que droga, cara. Não deu pra comprar nada. Yasmin, você... Você tá de brincadeira com a minha cara? Não deu... Não deu pra comprar? Olha o que aconteceu, cara. Você tá pensando em comprar? Claro, né? Claro, claro. Pô, a Gabs é bem doida. Ah, a Gabs é doida, né? Ela é passada das ideias. Mas não vai ficar assim. Jogar o sorvete na cara do menino? Com comida não se brinca, Gabriele, tá? Deixa. Deixa que ir. A gente vai ter uma conversa séria. Agiliza aí, filho. Agiliza aí que elas estavam pagando as coisas. Vai. Agiliza. Desgraça, cara. Que desgraça. Quem? Não faz nada de cabeça. Não faz nada de cabeça quente, né? Vai ficar com a luz, amiga. Ali, ó. Ali. No estacionamento as duas. Quem? Só vem, filho. Ei. Vamos passar reto. Não vão. Ninguém vai passar reto. Olha aqui, Gabriele. Eu só entendo mesmo. Ai, Juan. É desculpa. Desculpa a atitude. Delas. Aquele escândalo. Barraco dentro da loja. Não precisava nada disso. Não, não. A dica do tubarão não fez nada. Não precisava mesmo. Você não entendi. Não precisava mesmo, Gabriele. Não, não entendo. Gabriele, olha pra mim. Não precisa. Que cara de debochar dessa? Eu tô falando sério. Eu não tô brincando com você. Eu também não tô brincando. Por que você fez isso, mano? Por que ele foi chamar ela de bonita? Não, ele não me chama de bonita. Não é nada disso que você tá... Mano, não é nada disso que você tá pensando. Não é nada disso que você tá pensando. Tô falando coisa errada. Tem nada a ver. A gente veio aqui por causa da Yasmin, que queria comprar as roupas pra ficar bonito com o Vitinho, mano. Ah, tá bom, não. Não, não, não. O que é isso? É que ele não tem atitude. Ele não tem nenhuma atitude comigo, pelo menos, não. Mas os outros parece que sim. E tubarão, se tu não tem nenhuma atitude afila-andra, tá bom? Só puxar a mão. Pra que isso, Gabriele? Pra que isso? Já vamos, vamos. Tá vendo, filho? Tá vendo? Se você não tiver atitude, se você não tiver atitude afila-andra, tá? Você escutou, né? Escutou com os ouvidinhos? Espero bem que sim. Espero bem que sim. Tá, ó, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer. Eu tô de carro aqui. Vamos todo mundo pra casa de carro. Vamos todo mundo embora. A gente vai de Uber. Eu já chamei Uber. Tá bom, Ron. Muito obrigada. A gente vai de Uber. Gabriele, vamos, vamos. Pra não dar mais confusão. Pra não dar mais confusão. Eu já chamei Uber. Gabriele, eu tô com o carro aqui. Tchau. Eu não vou apertar tua mão. Tchau, Yola. Desculpa. Tô parando no escuro. Não, tudo bem. Você não tem culpa. Tchau. Tudo bem. Desculpa, Ron. Fiquei com a alegoria. Meu Deus, me quebra. Eu não acredito nisso. Eu não tô acreditando nisso. Yasmin, olha. Outra hora a gente vê essas paradas de roupa aí pra você ficar... Não, a gente nem deve mais fazer nada. Tá tudo estragado também, véi. Tá tudo estragado. Vamos embora pra casa, vai. Já cansei disso aqui também. Não vou comprar nada pra ninguém também. Vamos embora, vai. Não vou comprar nada.